A sua existência tem um propósito. O seu propósito é vital. Tudo o que você vive influencia o todo. O seu lar. Os seus relacionamentos. O seu trabalho. O planeta. O universo. Você tem a responsabilidade do seu equilíbrio. Da sua felicidade. Da sua saúde. Equilibre os seus chakras. A sua energia. Você tem o poder de mudar. Cuide-se. Ame-se. Ame a vida e esteja feliz. A verdade é que tudo começa em si. Custo de chakoterapia online. Agora com condições especiais de 23 a 27 de dezembro de 2015. Até 80% de desconto. Ame-se. 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 Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri